Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Iupi! Ai, um dia ainda vou aprender a nadar assim, amantinha. Ai, eu também. A mamãe me ensinou a fazer nadar chão, mas essa aí nadadora é profissional, né, Lilo? É sim, amantinha. Mas eu também chocou lá, joia. Quer ver, quer ver? Só quero ver até onde vai a sua colagem. Você vai fazer o quê? Eu disse que você vai pular na piscina e vai sair nadando igual aquela ali na sua colher nadadora. Claro que eu vou pular na piscina. É um, é dois. É um, dois, três e... Hum, a Lilo já tá lá na nadação boiando. Ai, a linda nadadora. O que você acha, criança? Ou você acha assim, pulacado? Que eu, uma criança, bebelada, amandinha, neném de verdade, devo pular ali naquela piscina. O que você acha? Quer ver aqui pra gente saber. Ai, meu Deus do céu, eu não sei. Eu pulo, eu não pulo. Ai, meu Deus. E esse pulacado, meu fogo assim... Mas a mamãe me ensinou a nadar. Deixa eu ler, deixa eu ler, deixa eu ler. Pula assim, amandinha. Você sabe nadar. Vai lá, bebelada, amandinha, criança, neném de verdade. É, então até que eu vou, né? É um, é dois, é um... Lilo, tira esse corpinho daí que eu vou pular, Lilo. Você diz, ah! Ai, Lilo, isso que é vida boa, né? Eu adoro fazer um nadar da chão, assim. Eu vou boiando, boiando. Ai, amandinha, você parece ter um pedaço de jopô. Ah, pare de ser vejosa. Não é pra me gambar, não, sabe? Mas eu sei nadar, é muito bem. Sozinho, Lilo. Puta que a amandinha tá nadando também. Ai, que gostoso, Lilo. Mas, mamãe, você sabia que hoje o papai vai tomar banho de piscina com a gente? Vai? Ai, que legal. Cadê ele? Papai! Papai vai te ensinar a nadar, hein, Lilo. Vamos lá. Ai, que nadação gostosa. Ai, eu adoro quando meu papai brinca comigo. Eu adoro. Adoro quando meu papai brinca comigo. Ai, que legal. Ah, mas agora eu só acho que tá na minha vez, né? Chamba fora, Lilo. Chamba fora daí. Chamba. Vem, amandinha. Papai vai te ensinar a boiar. Ah, tá bom, papai. Ai, meu Deus do céu. Eu, eu e papai. Cuidado com eu, papai. Cuidado com eu. Ai, eu adoro nadar chão com o papai. Abaixa o braço. Ah, papai. Assim, assim, assim tá bom, papai. Isso, tá ótimo. Ai, que bom. Eu adoro nadar chão. Olha aí, meninas, o que a mamãe trouxe? Oba, eu vou banhar na boia. Vem, papai vai botar vocês na boinha. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Bagulho, eu gosto, eu gosto. E eu, papai, eu também quero, papai. Claro, você também. Ai, meu Deus do céu. Ai, que legal bagulho. Olha o mergulho, hein. Ih, tá mergulhando. Ai, que legal. Ai, que legal mergulhar. Mergulhar. Ai, eu adoro quando o papai vem com a gente. Olha aí aquela boia, papai. Eu posso ir naquela boia, papai? Pode, vamos lá. Primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu. Ah, que legal. Essa boia parece um tigre. Não, abeixada. Você não vê que isso é um dinossauro? Não é não. Papai, é tigre ou é dinossauro, papai? Ih, tô achando que é tigre, hein. Isso, que é dinossauro. Não acho que é tigre, não. Mas o que importa mesmo é fazer a bagunça. Olha a onda, hein. Olha a onda. Ah, que legal. Vamos lá. Agora tá na hora de sair, hein. Ai, que pejuízo. Sempre tem que ter a hora de sair. Pô, seu papai, por que eu não posso ficar aí uns 50 anos? Não, senão faz mal. Ai, meu Deus do céu. Vem amanhã, você também. Você não vai ficar aí no molho, não. Calma, bestada. Já tô aqui. Não vê que o papai tá me tirando da piscina também? De pejuízo. Mas e você aí? Isso mesmo. Você que tá saindo de fininho assim, ó. Rapando fora do nosso vídeo? Não pode. Tem que dar like aqui. Ei, você aí? Também compartilha o nosso vídeo com seus amiguinhos. Pra todo mundo ver como a gente brinca legal com o nosso papai. E um beijo. Ah, eu acho que eu vou dar só mais um mergulhinho. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.